Primeiro passo de como apagar filmes assistidos na Netflix pela TV é você acessar aqui o navegador de sua preferência através do smartphone, através do PC ou através do notebook isso porque essa função não existe nativa na televisão e você vai precisar de um navegador mas a vantagem é que isso aqui se aplica para qualquer dispositivo se você fizer aqui pelo computador, pelo notebook, pelo smartphone ele vai remover o conteúdo assistido de qualquer dispositivo de todos os dispositivos na verdade então acessa o navegador de sua preferência vai digitar aqui na barra de endereços netflix.com esse é o endereço que você precisa digitar e aí você vai tocar aqui em avançar, no enter para poder acessar a página do lado direito superior você tem o botãozinho aqui entrar que você precisa tocar e vai ser direcionado aqui para a tela de login aqui do aplicativo da Netflix onde você pode digitar o e-mail, pode digitar o número de telefone e tem que digitar a senha então você vai digitar aqui o seu e-mail e aí vai digitar a senha o meu já não vai precisar de senha porque o meu já está logado e ele carregou, vai entrar aqui na tela para você e aí o que você precisa fazer? na tela inicial aqui do aplicativo você vai tocar do lado esquerdo superior no menu 3 tracinhos logo em seguida você vai tocar aqui em trocar de perfil e você vai selecionar o perfil que você tenha interesse de acessar, apagar o conteúdo que foi assistido tocou aqui no perfil você vai ser direcionado aqui para essa tela na verdade o que acontece até essa parte aqui você não precisa nem selecionar esse perfil não esse aqui foi um passo extra que eu passei para você porque qualquer perfil que você selecionar vai estar tudo bem que é na próxima tela que você seleciona o perfil então você vai tocar do lado esquerdo superior no menu 3 tracinhos e logo em seguida você vai tocar aqui em conta que você vai ser direcionado para o painel de controle do aplicativo tá certo? então toca aqui em conta tocou em conta você vai ser direcionado aqui para essa tela você pode alterar e-mail alterar senha alterar número de telefone verificar número de telefone mexer na forma de pagamento tá? você tem várias possibilidades dá para cancelar a assinatura por aqui dá para alterar o plano por um plano melhor ou um plano mais barato aqui através dessa opção né? e a gente tem aqui segurança e privacidade né? e nós temos também perfil e controle parental e é isso aqui que a gente quer tá bom? toca aqui no perfil que você tem interesse em apagar a informação tá? e aí tá vendo que agora que você seleciona não era naquela parte lá atrás que eu falei tá? então você pode mudar adicionar um e-mail aqui ao perfil você pode alterar o idioma colocar uma restrição aqui de visualização do conteúdo colocar um ou retirar uma senha no perfil né? transferir o perfil e aqui olha só o que foi assistido tá? você tem acesso a essa opção se você quiser tá vendo? então vou tocar no que foi assistido exibir tá? ele vai mostrar pra gente olha só o que foi assistido tá vendo? então tem algumas opções aqui né? e você pode procurar o conteúdo que você quer remover por mais que aqui não tem nada de mais né? aqui não tem nada de muito mistério você vai assistir o conteúdo os conteúdos da Netflix são todos conteúdos tranquilos né? você não tem nada ali de vergonha pra você ter ter que tirar mas se você quer tirar você pode tirar a hora que você quiser se você tá no seu direito tá? você vem aqui do lado do conteúdo que você quer toca aqui nessa bolinha contra sim né? e ele vai remover pra você ó em 24 horas não aparecerá mais o seu histórico né? do que foi assistido e não será mais usado nas nossas sugestões para você a não ser que você assista esse título de novo tá? você pode fazer isso várias vezes se você quiser né? ou você pode vir aqui logo tá vendo? e tá vendo? mostra mais e tal você tem algumas opções né? se você quiser tirar o que você quiser tá? então é bem tranquilo tá? de fazer né? bem simples aqui pra remover essa parte aqui do conteúdo tá bom? e se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo